E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu tava louca pra contar pra vocês que eu e a minha amiga Val, do Instagram Biblioteca da Val, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, a gente preparou uma leitura coletiva. Yuppie! Tô passando aqui pra avisar vocês, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha, que adora livros e que vai adorar participar dessa leitura coletiva. Mas como funciona? Quando que vai ser? O que eu tenho que fazer? Calma que eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. O que você tá esperando pra se inscrever nesse canal, deixar o seu like nesse vídeo? Aproveita e já ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal em primeira mão. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Quero contar pra vocês que a gente escolheu este título aqui pra fazer parte da nossa leitura coletiva, que é Teto para Dois, de Betty O'Lear. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, sei que ele é bem gostosinho, bem tranquilo. Então acho que foi uma boa escolha pra gente nessa leitura coletiva. E inclusive esse livro aqui está como um dos mais vendidos pela Amazon. Eu e a Val, a gente preparou um cronograma de leitura que vai acontecer do dia 22 de agosto até o dia 16 de setembro. Né, Val? Isso mesmo, Mari! Oi, pessoal! Eu sou a Val e estou muito empolgada com a nossa leitura coletiva de Teto para Dois. Nós vamos ter também um grupo no WhatsApp para conversar sobre os capítulos lidos no dia, toda quarta e todo sábado às 8 horas da noite. Se tu não puder fazer parte de uma reunião, não tem problema. Tu pode ler depois, as conversas vão ficar ali salvo. E um outro detalhe importante e interessante é que o grupo vai ser fechado, ou seja, só vai poder mandar mensagem nos horários da sua reunião. Pra não botar o celular com mil e uma mensagem, eu estou muito empolgada. Vem participar, vem ver com a gente esse livro incrível que está na lista dos mais vendidos da Amazon. Tchau! E isso mesmo, se você quiser participar da nossa leitura coletiva, o link do grupo do WhatsApp está aqui embaixo na descrição pra vocês. E eu vou aproveitar também e deixar na descrição alguns links onde você pode encontrar o livro Teto para Dois, físico e e-pub, pra você acompanhar essa leitura junto com a gente. E é possível também que no final dessa leitura coletiva, a gente faça uma live com todo mundo que participou dessa leitura, pra gente conversar melhor sobre o livro, falar sobre ele, as nossas opiniões, o que a gente achou, qual foi a parte mais impactante. Mas isso a gente vai discutindo lá no grupo do WhatsApp pra gente combinar direitinho essas coisas. Venham então participar dessa leitura coletiva com a gente, vai ser muito legal. E é isso, vai ser bem simples, bem divertida, bem tranquila. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E vem fazer parte da leitura com a gente. Um beijo e até a próxima! E até a próxima!